Quando as vezes passamos por lutas e tribulações E pensamos que estamos sozinhos e não há solução E falamos que não tem mais jeito, que Deus não escuta as nossas orações Pois saiba que Deus nunca falha, creia somente de coração E quando isto acontecer, a bênção do céu você vai receber Não desanimes, irmã, não desanimes Dobre os joelhos e fale com Deus Amém, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Não desanime Bom dia, Pai do Senhor Queremos pedir a você, amado irmão, querida irmã, que acompanha a oração da manhã Aqui com o pastor Chico Chagas, para você se inscrever em nosso canal Aqui do ladinho tem inscreva-se, inscreva-se aí para ajudar o canal Recomende a outras pessoas, compartilhe com pelo menos 10 pessoas E coloque aqui na descrição do vídeo, nos comentários, o seu pedido de oração Este ano, se Deus permitir, nós temos duas caravanas para Israel e uma no próximo ano E estamos preenchendo os nossos cadernos de oração com os nomes e os pedidos de oração das pessoas que nos pedem Para levarmos para Israel Eu e minha esposa, pastora Jossa Neto, somos líderes religiosos dessas três caravanas Chamadas nos passos de Jesus Cristo E vamos estar visitando os locais onde Jesus realizou grandes milagres E lá, vamos estar orando com a nossa caravana toda por você, pela sua família Então escreva aí, mande a sua oração Pedido de oração Pastor, peço que o Senhor ore pelo meu casamento, pelo meu emprego, pela minha vida Por porta aberta, pelos meus filhos Coloque aí Nós vamos escrever no caderninho e vamos levar para Israel Para apresentar em oração em todos os lugares onde Jesus realizou grandes milagres Pastor, quanto é que eu vou pagar? Você não vai pagar nada Você tem só que se inscrever aí E escrever isso Inscreva-se no canal para ajudar a obra de Deus E escreva o seu pedido de oração Hoje nós vamos falar sobre depressão Tristeza na alma Tristeza no coração Muitas pessoas estão sofrendo com este mal A depressão é uma fase muito difícil na vida Mas a Bíblia pode lhe ajudar Vários homens de Deus na Bíblia ficaram deprimidos Mas Deus os ajudou Estas... nós temos quatro promessas de Deus Para ajudar seus filhos a vencer a depressão A primeira diz Mas Deus mesmo disse Nunca o deixarei E nunca o abandonarei Isso está em Hebreus 13, 5 Mesmo nos momentos de maior tristeza Quando você se sente sozinho Deus está com você Não há nada que pode separar você do amor de Deus Como está em Romanos 8, 38 e 39 Ter depressão Não significa que Deus te abandonou Em todos os momentos da vida Deus está do nosso lado para nos ajudar O segundo passo é O que está em Mateus 5, 4 Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados Deus é um Deus de amor E vai nos consolar Jesus viveu na terra como um homem E também sentiu tristeza Ele entende como nós nos sentimos Você pode confiar em Deus Ele não vai lhe machucar Nele decepcionar Deus vai lhe curar E dá o consolo que nós precisamos O terceiro passo é A alegria vai voltar Salmo 126, versículos 5 e 6 Diz Aqueles que semeiam com lágrimas Com cantos de alegria colherão Aquele que sai chorando Enquanto lança a semente Voltará com cantos de alegria Trazendo seus feixes A tristeza não dura para sempre Meus amados irmãos e irmãs Pode parecer que não vai acabar Mas vai Deus promete que vai Sua tristeza vai ser transformada Em alegria Veja o que está escrito No Salmo 30, versículo 11 Acredite e espere pacientemente Pela alegria de Deus O quarto passo é Todos nós, filhos de Deus Nós temos um futuro Jeremias 29, 11 Diz assim Porque eu é que conheço Os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar dano Planos de dar a vocês Esperança e um futuro melhor A esperança para mim e para você Deus tem planos bons Para nós Quando nos sentimos Triste e não conseguimos Encontrar esperança Para o futuro Devemos confiar em Deus Pois o nosso futuro Está nas mãos de Deus Seus planos Para nós São bons demais E a palavra de Deus Diz em Romanos 8, 28 Que tudo coopera para o bem Dos que amam a Deus O povo de Israel Também não via saída nenhuma Mas Deus lhe abriu uma vermelho Deus vai fazer o milagre Transformar as nossas vidas O Espírito do soberano O Senhor está sobre mim Porque o Senhor ungiu-me Para levar boas notícias aos pobres Enviou-me para cuidar Dos que estão com o coração quebrantado Anunciar liberdade aos cativos E libertação das trevas Aos prisioneiros Para proclamar o ano Da bondade do Senhor E o dia da vingança Do nosso Deus Para consolar todos Os que estão tristes E dá a todos Os que choram em Sião Uma bela coroa Em vez de cinzas O óleo da alegria Em vez de pranto E o manto de louvor Em vez de espírito deprimido Eles serão chamados Carvalhos de justiça Plantio do Senhor Para a manifestação Da sua glória Oh, aleluia Isso foi escrito 700 anos Antes de Jesus nascer Em Isaías 61 Versículos de 1 a 3 É Você precisa entender Que os passos de Deus Para nossas vidas São passos gloriosos Mas o que é que a Bíblia Nos diz sobre depressão? Deus quer Nos libertar da depressão É natural passar por momentos De tristeza Mas Deus pode restaurar A nossa alegria A depressão não é o fim Depressão é um tempo Prolongado de tristeza De desânimo A alegria parece perdida E é muito difícil Ver a vida de forma positiva A depressão pode ter muitas causas Doenças Perdas Desilusões Culpa Sofrimento Isolamento Pode ser leve E durar pouco tempo Ou ser muito profunda E durar meses Ou até anos A depressão é destrutiva Tristeza é um sentimento natural Mas passa Quando dura muito tempo Sem tempo de alegria O Senhor diz que O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem ao amanhecer E nós temos que tomar posse Dessa palavra do Senhor Para nossas vidas A perda da motivação Sentimentos excessivos de culpa Baixa autoestima Pensamentos negativos constantes Vontade de se isolar Da família Dos amigos Falta de concentração Dormir demais Pensamentos suicidas Tudo isso Nos traz a depressão E olha O nosso Deus Ele nos entende Jesus Ele se sentiu triste Muitos salmos Expressam tristeza E angústia profunda Mas a tristeza Não é o fim A depressão A tristeza Pode estar até Fora de controle Mas Deus quer restaurar A nossa alegria Gerar em nossos corações A esperança Durante a depressão Pode até parecer Que Deus está longe Ou que não gosta de nós Mas isso não é verdade Nossos sentimentos São enganosos Como diz De Jeremias 17, 9 Deus nos ama E está conosco Mesmo quando Nós não sentimos isso O plano de Deus É para dar esperança E um futuro melhor Para as nossas vidas Como está em Jeremias 29, 11 Depressão não é pecado Nem sinal de falta de fé Pessoas muito espirituais E firmes com Deus Também passam Por tempos de depressão Elias Sentiu depressão Ao ponto de querer morrer Jeremias ficou tão deprimido Que desejou Nunca ter nascido Está em Jeremias 20, 17 e 18 Ainda assim Deus os sustentou E os ajudou A ultrapassar O sofrimento E a depressão Portanto Não fique triste Porque você está triste Lute contra a depressão Não é fácil Essa luta Vai levar algum tempo Mas Deus vai estar com você Eu quero dar aqui Algumas dicas Para você lutar Com fé e com esperança Primeira coisa Confie em Deus Entrega Jesus Cristo A esta luta O Senhor diz em Mateus 11, 28 Vinde a mim Todos que estáis cansado E sobrecarregados Eu vos aliviarei Não fique sem procurar ajuda Encontre um pastor Um líder Um psicólogo Alguém que pode ajudar você Nesta situação da depressão Não se isole Ter companhia pode ser difícil Durante a depressão Mas faça um esforço Amigos levantam ânimo E nos confortam Se ocupe Procure alguma coisa Para você fazer Mesmo se não tiver Atividades Trabalhos pequenos Mantenha sua mente ocupada Procure fazer o bem Tem pessoas precisando de você Ore Peça ajuda a Deus Conte para Ele Tudo o que você está passando Com Deus Você pode se abrir Completamente Se é honesto Ele vai te entender E te amar Primeira Pedro 5, 6, 7 Diz que nós devemos Lançar sobre Ele Toda a nossa ansiedade Todo o nosso medo Leia a Bíblia Tente ler um salmo por dia Você pode até fazer Dos salmos A sua oração Olha Mude seu pensamento Se obriga a pensar Em coisas positivas E agradeça a Deus Pelas coisas boas Que Deus tem Feito em sua vida Trate Dos sintomas físicos Uma doença Uma má dieta Né Ou falta de exercícios físicos Podem causar A pior das depressões Tome cuidado Com seu corpo E Deus vai te ajudar A vencer a depressão Não se esqueça disso Deus não quer te ver triste Vamos orar agora? Vamos falar com esse Deus Maravilhoso Ele nos compreende Nos ama Santo Pai Pai Santo Nós queremos pedir Deus Que o Senhor Visite agora Os corações Tristes Abatidos Cansados Nos dá visão De águia Nos faz voar Como as águias Pai Deus A tua palavra Nos diz Pai Que o Senhor Nos ama De uma maneira Tão extraordinária Que mandou Seu Filho Jesus Para a cruz Do Calvário E nós queremos Agradecer Deus Queremos pedir Meu Deus Que o Senhor Visite cada coração Triste Em qualquer hora Que essa mensagem For ouvida Que essa oração For ouvida Que o teu Santo Espírito Visite o coração Dos teus filhos E filhas Senhor Nós pedimos Porque Somente quem Sofre de depressão De tristeza profunda De desilusão Sabe o quanto É difícil A falta de interesse Pela vida Deus Perdoe Essas pessoas Pai E encha-as Do teu Santo Espírito Estende o teu Braço Santo Porque a tua Palavra diz Que o teu Braço Não está Encolhido Para que Não possa Nos salvar Nem o teu Vido Agravado Para que Não possa Nos ouvir Então Escuta A nossa Oração E chega Com providência Na vida Dos teus Filhos E filhas Abençoando A todos De uma Maneira Tremenda Senhor Tu sabes As razões Que levaram Que levaram Que levaram Teus filhos E filhas A depressão A tristeza Profunda Como também O Senhor Sabe Que somente O Senhor Pode tirá-los De lá Só o teu Amor Deus Só o teu Amor Pode tirá-los Dessa dor Dessa insatisfação Dessa situação Em que se encontram Somente O teu Braço Forte A tua Mão Destra Vitoriosa Pode visitar Os teus Filhos E dizer Vem pra cá Eu te sustento Abençoa Pai querido Deus Amado Cada Irmão Cada Irmã Que está Passando Por esse Momento Difícil De tristeza Profunda Muitos Esperando Portas Abertas Que não Se abrem Mas Tu és O Deus Que abre Todas As portas Tu és O Deus Que dá Vitória A teu Povo Tu és O Deus Que visita Os corações Tristes E nós Estamos pedindo Que o Senhor Visite Agora Cada coração Que está Triste Cada alma Que está Abatida Deus E leva O teu Bálsamo O teu Refrigério O poder Da tua Palavra E os enche De fé E de esperança Sim Meu Deus De esperança Pai As ovelhinhas Que o Senhor Me deu Para amar Para cuidar Visita Teus filhinhos E tuas filhinhas Não os deixa Tristes Assim Recompensa Deus Cada um Cada uma Das tuas Ovelhinhas Que nós Tomamos Conta Com tanto Amor Com tanto Carinho Visita Cada um E dá E dá A esperança E a certeza Do teu Amor E dos teus Cuidados O Senhor Me deu Para amar E para tomar De conta A mim A minha Esposa Aos nossos Pastores E pastoras A todos Da pão Da vida Nós estamos Aqui dizendo Que nós Também Precisamos Do teu Abraço Do teu Carinho E precisamos De força Pai Para conduzir Este rebanho Para levar Uma mensagem De alegria De amor Ao coração Por isso Pai querido Abençoa Teus Filhos E filhas De uma Maneira Grande E poderosa Deus Porque nós Precisamos De ti Deus Visita Agora E liberta Todos Os Oprimidos Cansados Sobrecarregados Visita Os que Têm Questões Na justiça Os que Têm Portas Fechadas Os que Têm Casamentos Que Estão Se Desintegrando Visita Os Filhos Os Pais Os Avós Os Tios Primos Visita Toda Família E enche Do Teu Amor Deus Porque Somente O Teu Amor Vai Nos Fortalecer Para Vencermos Essas Batalhas Obrigado Jesus Muito Obrigado Por Ter Nos Sustentado E Nos Enchido Da Tua Santa E Poderosa Presença Amém Amém Queridos Deus 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 Abençoe A Todos Escreva Se No Canal Marque O Sininho Recomende A Outras Pessoas Compartilhe No Seu Face Nos Seus Grupos Do Whatsapp Nas Suas Redes Sociais Faça A Obra Junto Com A Gente Deus Abençoe Daqui A Pouco A Gente Se Encontra No Curto Do Lá Com A Permissão De Deus Fica Na Paz Amo Vocês Muito Amo Vocês São As Ovelhinhas Que Deus Me Deu Para Tomar De Conta E Eu Estarei Sempre Orando E Intercedendo Pela Vida De Cada Uma Deus Abençoe Ficar Na Paz Do Senhor Jesus